A CIDADE NO BRASIL Bom, pelo próprio título, Cristianismo, a mensagem esquecida, o livro tem cerca de 400 páginas, o próprio título já nos dá, por certo, uma boa pista do que trata o livro, mas o texto aqui da 4ª capa, que é pequeno, resume bem no que consiste a obra de forma que vou lê-lo. Toda a história de Jesus, com levantamentos que comprovam a sua existência, passando por aspectos históricos, como a sua descendência e até se Jesus é mesmo o Messias, são analisados nesta obra. Fundamentado em pesquisas e estudos de teólogos, o autor reconstrói a história do Cristianismo, analisando a essência da mensagem de Jesus e os diversos rumos que ela tomou ao longo dos tempos, manipulada por interesses vários. Outros assuntos, como milagre, ressurreição, documentos canônicos, instituição dos sacramentos e o Cristianismo, como a doutrina de Jesus, são explicados de maneira clara e objetiva. Um convite ao conhecimento especializado a todos que se interessam pelo assunto. Então, simples fato, assim, de ser escrito por Hermínio Corrêa de Miranda já é, por si, algo que recomenda a leitura e o estudo da obra. E o tema, por certo, é dos mais relevantes, dos mais instigantes, porque, enfim, a moral espírita é, em essência, a moral cristã. De forma tal que conhecemos melhor a história, por assim dizer, e detalhes controversos sobre o Cristo, por certo, que é interessante. E Hermínio aqui, então, também explora essa questão do quanto a mensagem original do Cristo, daí o subtítulo, enfim, a mensagem esquecida, foi deturpada ao longo do tempo pela igreja, etc. Então, Cristianismo, a mensagem esquecida, e Hermínio Corrêa de Miranda, editora Oclarim, é a dica que queríamos trazer aqui nesse vídeo. Tá certo? Muito obrigado, então. Até a nossa próxima dica de livro. Até o nosso próximo vídeo.